Olá meus seguidores do canal Sertão da Bahia, hoje amanheceu quente aqui galera tem sido uns dias quentes aqui para nós, a vocês aí que me seguem no canal de longe que não conhece o lugar, não é como amanheceu aqui hoje para nós é pelas previsões, hoje vai fazer 37 graus aqui na região nossa então lá para o meio dia deve estar bem quente, é 37 com a sensação de 40 ou mais olha aí o nascer do sol aí, já indica que hoje vai ser muito quente olha aí galera aqui para nós, igual eu já falei em outros vídeos aí, é alguns pés de pau que está verde praticamente tudo seco está seco aqui para nós, o negócio está feio galera mas a gente nunca deve perder a fé, não é isso? e fé em Deus que depois melhora não está fácil não os passarinhos adora, quase amanhece assim né, amanhece, tempo parado ali a siriema ali galera olha aí ela está no meio da capoeira caçando alguma coisinha para comer olha lá o bichinho passou uma fome na época dessa e não acha quase nada para alimentar então é isso galera fiquem todos com Deus aí e tudo de bom e aí Obrigado.